Olá pessoal, me chamo Frederico Monteiro, para quem não sabe, recentemente eu comecei a trabalhar com Unreal Engine 4, que é essa ferramenta para a construção de jogos para Playstation 4, Xbox 360, HTML5, rodada direto no browser, no seu navegador, celular também, iPhone e Android. E eu vou mostrar para vocês a demo que eu estou fazendo. Estou tentando aprender a usar a ferramenta, a criar fogo, a criar água, a criar um cenário. Vou dar play aqui no jogo e vou falando para vocês a ideia. Apertar F11 para a tela ficar cheia. Esse é o personagem que eu peguei no site da Adobe Mixamo. É um site que disponibiliza várias animações e design de personagem, o character design. os arquivos no formato para você importar diretamente aqui no Unreal. Aí eu comecei a fazer esse mapa já tem uns três dias. Primeira vez que eu estou criando algo dessa proporção. Eu estou gostando da ferramenta, ela é bem intuitiva e bem potente. Vocês podem notar que tem fogo ali na frente. Quando eu vou me aproximar, o som do fogo vai ficar mais alto. Isso foi resolvido direto com a ferramenta, com a Unreal. É bem prático de fazer isso. Aqui também coloquei essa mesma função. Coloquei fogo lá na tocha. Coloquei água aqui dentro da fonte. Esse pacote de objetos 3D que eu estou utilizando é um gratuito da própria Unreal. Se chama Glass Lens. É um pacote gratuito de cenário e objetos. A água também eu baixei gratuitamente na própria ferramenta da Unreal, que é a loja. Pode eu só programar a questão do nado. Está previsto para nos próximos capítulos eu colocar esse bonequinho aqui nadando nessa água. Antes o cenário estava bem mais bonito porque estava cheio desses matinhos aqui. Só que eu descobri as duras penas que usar eles descabidamente não é uma coisa muito interessante. Como vocês podem ver no lado direito tem o FPS do jogo. Tem 60 da hora. Antes quando estava com todos esses matinhos, ele está aqui no cenário. Não passava de 20. E a máquina que eu estou utilizando é muito boa. É um i7. Com 16GB de RAM. E uma placa de vídeo de 4GB. Da NVIDIA. É um i7. Ou seja, estava muito pesado mesmo. Eu decidi tirar para poder conseguir reconstruir a luz do cenário. Para ficar com essa perfeição. Mas eu vou ter que retornar com os matos depois. Porque eles dão muita vida ao cenário. Mas eu vou aproveitar que eu tirei o mato. E corrigir o cenário. Tipo essas árvores. O chão está muito rente a árvore. E é melhor mudar o terreno. Para ficar mais parecido com essas aqui. Que eu já andei mexendo um pouquinho. E deixar o terreno mais rugoso. Perto do tronco das árvores. Para parecer mais orgânico. As árvores. Como se a raiz estivesse enchendo o solo. Assim. Daí vou fazer em todos. E vou também. Tirar mais rugosidade no solo. Para que fique mais legal. Coloquei fogo aqui. Coloquei umas madeiras. Tem esse efeito lens flare. Coloquei fogo. Acho que dá um toque legal. E tem essa mesma coisa. Do som do fogo quando chega perto. Programei aqui também. Uma trilha sonora que vocês estão escutando. É do Chrono Trigger. Trigger. Isso aqui é um... Os caras, uns japoneses. Tocando com os instrumentos mesmo. Eu coloquei por enquanto. Porque é uma música que eu sempre escuto. Enquanto eu estou trabalhando. Falta acertar a colisão aqui. Nesse corrimão. Estou passando direto. E é para ele bater. Igual assim. Quando eu estou batendo aqui. Para voar. Como se fosse. Nessa casa eu construí hoje. É. Eu tenho poucas peças. Para construção de casa. Nesse. Nesse track que eu baixei. Do Grasslands. Daí. É. Eu vou ter que procurar outro. Outro. Os materiais de construção. Opa. Que vai descobrir um bug aqui. Aqui ó. A parede. Não está encostada uma na outra. Para ter uma festa. É. É. Eu construí esses artes aqui. Tipo uma coisa bem. Sei lá. Nórdica. E. Botei essa. Essa arte aí no teto. Pareci com. Uma arte no teto. Tipo uma. Sei lá. Uma coisa. Bem nórdica. Rústica. É. Tem uns cachos. Barreis. Teia de Aranha ó. Aqui ó. Está muito amarelado aqui. Porque. Eu acho que. O fogo está emitindo muita. Luz amarela. E a teia. Como é toda branca. Ela absorve muita luz. Essa bola aqui. Na verdade. É uma isfera. Que eu apliquei a textura de água. E. Coloquei a partícula de fogo em cima. como se estivesse queimando na água. E coloquei esse pedaço aqui, como se fosse o mesmo, né? Que ele é bem reflexivo, que é legal com fogo, pra vocês analisarem achando reflexo. Coloquei essas luzes aqui na parede. Agora que eu vou tirar a luz e colocar fogo, que é o mais interessante. Coloque os defeitos aqui e corrigir depois. Vamos lá explorar o resto do mundo. Criar essa torre, já é padrão, ela completa desse jeito, no pack que eu baixei. Daí eu só fiz, é dimensionar ela e colocar ela aqui. Eu achei uma construção interessante e acho que dá um toque especial aqui no mapa. Coloquei também esses arcos como se fosse, sei lá, uma civilização bem antiga. E há muito foi destruída. Eu tô bastante satisfeito com a água. Também transparente, bonito e reflexiva. Mas ainda quero programar também pra quando eu tô lá na água, a água está no mar. E como vocês podem ver, agora eu tô caindo na água e tá passando direto, como se fosse um fantasma. É que eu programei pra quando eu chegar perto do passarinho, tocar esse som de passarinho. Distancio. Proximo. Depois eu quero fazer até esses animais, esse movimento também. Mas isso ainda tá... Conjunto com pouco tempo de ferramenta, então muita coisa que eu não sei fazer. Mas essa árvore aqui também tem que corrigir. Contar com os matinhos não dá pra ver, mas ela tá flutuando. Aí depois eu tenho que escolher a ferramenta e baixar aqui. Aliás, eu posso até fazer logo, né? Pelo menos vocês veem como é. Acresque pra sair da função de jogo. Clique na planta. E clique nessa alça azul aqui. Clique no mato. Baixa ao mato também. Pronto. Abre e... Tá enterrado de novo. Vou diminuir a tela pra poder pegar essa ferramenta de esculpir. Tem essas de... Levanta o solo. Tem que só que se diminui um pouco. O tamanho. Do brush. Cadê o tamanho? Brush size. Ó. A nossa roxa roxa aí é o que determina o tanto de efeito que a minha ferramenta vai ter. Aumenta. Aumentar a potência do string. Pra poder ver mais o efeito. O que é que aquilo é bom? Tá para tudo. Tenta... Tá. Tá, tá? Tá. 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 eu acho que é uma ferramenta errada a gente a razão que afundava na semana diminuir a potência desculpa eu não posso deixar mais Eu clico no objeto e aperto. Eu clico no objeto F, ele dá o foco. Fica uma árvore grande ali, o foco vai vir para longe. Então, se for um objeto pequeno, ele dá o zoom. Deixa eu tirar esses dois objetos aqui, vou estar testando umas coisas, não serve para nada. Mais uma vez eu volto aqui para a ferramenta de esculpir. E um pouquinho aqui, desculpe esse aqui. É ferramenta de erosão, também é muito interessante. Tem erosão e erosão hídrica. Afundando o terreno, só que de uma forma mais natural. Como se fossem as intempéries da natureza. Olha. Para vocês verem direito. Mas ele vai afundando o terreno, criando um caminho. Como se entre as árvores fossem mais fundo. que é por onde as pessoas passam. Aqui perto da parede, eu gosto de subir o terreno para que, como se fosse mais natural. Como se a terra estivesse escorrendo da montanha. Acho essa parte mais alta ser mais interessante. E parece mais realista. Tem muito. Opa. Acho mais legal que o... Toda hora que você está trabalhando com uma ferramenta. E ela está como se o jogo tivesse dado play. O sol está funcionando. O sol está funcionando. A iluminação está funcionando. É muito perfeita essa ferramenta. Por isso que me motiva bastante. Eu trabalho com ela. Porque estou toda hora vendo o resultado do meu trabalho. Isso é bem satisfatório. Não entendi essa diferenciação de cor. Mas... Tudo bem. Deixa eu... Pegar uma ferramenta de erosão aqui. Pronto. Já quebraram aqui na iluminação. Ficou bem melhor. Parece que foi mágica. Acho que esse aqui eu posso aumentar um pouco a potência. E aumentar o tamanho do bruxo. Para ele enrugar com maior intensidade. Em uma área maior. Para parecer mais realista. Eu acho que eu estava dependendo bastante dos matinhos. Para esconder as imperfeições. Do mapa. Mas... É possível que agora... Eu vou aumentar um pouquinho dessas coisas aqui. Nois. Tá low. Mas... Vamos ver aqui o que ele faz. Está criando bastante... Variação no terreno. Vou passar aqui para deixar mais... Natural. Mas parecido com o que realmente a natureza é. Até aqui dentro do live tem umas coisas que estão meio grotescas. Não pôr do lado do outro lado. Vou usar o foco. Para andar mais rápido. Distancia. Bota a ferramenta de novo. Erosão. A rocha para construir mais coisas. Terreno. Acho que o resto está lá. Tá bom depois desse aqui. Talvez aumentar o brush size. E dar um... Descobo geral em tudo. Talvez fique bom. E... Talvez fique leve, né? Mudar o play. Para ver o resultado. Apertar o... Apenas. Tem 29 objetos que precisam ser reconstruídos. A luz. Então... Depois que eu mexi nesse terreno, né? Terei vários objetos. Daí precisa reconstruir a luz. Já está parecendo um pouco mais imersivo. O mapa. É... Está criando mais... Harmonia. Está ficando mais natural. Ter corrigido ali algumas árvores. Colocar os mapas perto dos troncos. Vou dar um pulo do outro lado. Que foi onde eu mexi mais no terreno. E passar aqui também... Aperta a borda da lagoa. Eu mexi no fundo da lagoa. Que está com um buraco meio irreal. A rocha está muito boa. Resolução... Perfeita. Vou colocar... Cadê? Vou colocar mais pedras depois no fundo do lago. Eu também queria... Consegui algumas plantas... Não achei de jeito nenhum. No... Propositor. Na loja da... Da Unreal. O terreno ficou bem orgânico. Os cantos ficou bem altos. E os cantos ficou bem baixos. Mais parecidos com terra mesmo. Não é? Como se a água tivesse passado e tivesse erudido o terreno. Eu acho que é isso pessoal. Vou colocar aqui... Para reconstruir a luz. O... Build. Ele vai demorar um pouquinho enquanto ele... Constrói a luz. Enquanto isso ele mostra... É... Esse tipo de... Message Log. No qual ele dá... É... Indica algumas coisas que estão... Meio que fora do padrão. Da Unreal. Que eu deveria dar uma olhada. Tipo aqui ele fala da colisão... É... Do static mesh. Que o static mesh é como se fosse... A forma dos objetos. Né? Como se fosse... A malha. Que envolve o objeto 3D. Aí tem que ter... Tá com problemas em algumas dessas coisas. Desse... Myrtle Bush. Que é uma... A plantinha. Fieldgrass também. Tá com um problema da colisão. Mas tem que... É... Tá faltando... Configurar isso aqui. Mas do jeito que tá. Tá funcionando. Entendeu? É só pra ficar... Um... Mais certo. Como se fosse assim. Tá funcionando. Aí ele tá construindo que a luz demora bastante. Pra fazer isso. É... Mesmo quando tá sendo bom. É... Eu tava quando... Antes quando tava com as plantas. Com... A folhagem. Como eles chamam. Eu botava pra construir a luz. E... Pra chegar em 12%. Demorou... Mais ou menos uns 40 minutos. E eu vi que ia demorar bastante. Porque não estava acelerando. Daí eu decidi... É... Excluir todos os matos. Do... Do cenário. Pra... Otimizar meu trabalho. Pra quando eu estiver construindo as coisas. Não fique lento. E... Quando eu for reconstruir a luz. Faça isso rápido. Que eu acho que é importante. Ficar toda hora reconstruindo a luz. Pra sentir o feeling do cenário. É... Aparentemente vai demorar bastante aí. Tá com 24%. E... Enquanto isso eu vou fechar essa tela. E... Eu só não posso... Como é que posso dizer? Jogar o jogo. Mas eu posso andar no cenário. Enquanto ele está reconstruindo a luz. Então... É... Eu pretendo... Colocar esses corvos aqui. Pra voar. Mas futuramente. Eu acho que eu já tenho o esqueleto dele. E... Talvez tenha até animação. Do pássaro. Eu só tenho que juntar isso tudo. Com uma espécie de inteligência astial. Que faça esse pássaro ficar voando dentro desse território. É... E pousando em algum canto. Então só arrodeando o cenário. É... Essa parte eu ainda não cheguei a aprender. Daí... Tem também essa raposa. Aqui. Da qual eu também quero fazer ela... Fique percorrendo... Esse cenário. Aparentemente não dá mais pra andar. Opa. Pronto. Corrigiu. Essa raposa aqui. Que eu quero fazer ela andar. Aqui. Opa. Palaventa ela tá até enterrada. Não mudou o terreno. Ela não subiu. Deixa o banco também. O banco tá bem no alto. Vou puxar um pouquinho pra cá. Pra ficar mais estável. Vou pegar a árvore. Vou pegar a árvore. A árvore. A árvore. A árvore. A árvore. A árvore. Quero colocar o passarinho mesmo nas costas do banco. Tem que analisar todos os ângulos. Pra saber se tá aparecendo realmente que ele tá em cima. Porque às vezes a gente olha por um ângulo e juro que tá certo. Mas quando eu olho por outro ele tá totalmente diferente. E aí. E aí. E aí. Eu acho que ela. E aí. Tá um pouquinho com. E aí. A gente está errado mas. A vida. E aí. O avô pode ir também aquele. E aí. E aí. Na casa. Temos dessa parede. Um das duas, aliás. E só selecionar essa parede. Certo espaço para aumentar a pressa, realmente ele cresce e passa a ele crescer um pouco mais e não cresce perdendo o erro. Mais sprite. Caramba. Aqui é na textura, aliás. Acho que corre isso depois, quando reconstruir a 2. Mas ele vai ficar assim. Vou aumentar um pouquinho também. Acho que quando reconstruir a luz, essa é esse. Aqui já saiu. Olha, ela está lá para cima aqui. As vezes esses bugs assustam a gente. E acham que vai ficar bugado, mas sempre assim. Estou no meio da fogueira, mas não estou conseguindo sair. Até 96%, a reconstrução da luz foi muito mal. Vou esperar terminar e dar o play. Enquanto isso eu vou ficar aqui com a Neves no meio da fogueira. Dizem que o objeto tem, por vezes, sobrepostos. Eu ainda não sei o que é isso. Depois vou dar uma pesquisada. Está dando várias vezes esse mesmo erro. Vou dar play aqui. Apertar. Aqui é isso. A tela cheia. Mais uma vez. Andar. Vamos lá. Vamos lá na casa para ver se aquela luz da parede já foi corrigida. A luz não, aquela textura. Aparentemente não. Vou ter que diminuir mesmo essa parede. Talvez... Tentar encostar uma na outra com mais precisão. Sem que fique sobrepostos. Uma lição aprendida. Vamos ver ali se o passarinho agora está sentado no banco. Vamos ver aqui. Um fiozinho no cabelo do WhatsApp. Não está mais... Bom, gente. Eu acho que é isso. Amanhã vou... Vamos dar uma incrementada mais nesse aqui. Espero que tenham gostado. Do vídeo. Primeira vez que estou fazendo um vídeo desse jeito. Mas... Acho legal compartilhar. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.